Sabadão e domingão de pânico aí para Jair Bolsonaro e seus asseclas, olha só. Temos aí a confirmação de que a Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno e vários outros bolsonaristas aí pela intentona golpista, ó. Tá confirmado aí, inclusive já sabemos até as provas que a Polícia tem contra alguns deles, ó. Saiu aí na coluna do Guilherme Amado a confirmação aí por meio de fontes da Polícia Federal de que tão logo passem o segundo turno das eleições o Bolsonaro, o General Heleno, o General Braga Neto, o Almirante Garnier, que era chefe da Marinha, o General Batista, General Batista não, o General Paulo Figueiredo, que era o Ministro da Defesa do Bolsonaro, o Anderson Torres e outros serão indiciados e que a coisa vai ficar feia para todo mundo. Além disso, também saiu aí na imprensa a confirmação de que o Procurador-Geral da República vai denunciar todo mundo e pedir muitos anos de jaula para eles. Olha, só pela intentona golpista aí, pode ser que eles peguem mais de 50 anos de cadeia. Eu lembro do Merval Pereira, no ano passado, no Globo News, comentando quando os primeiros bolsonaristas terroristas do dia 8 de janeiro passaram a ser condenados a 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. E o Merval Pereira estava sentado lá, assim, na cadeira dele, falando não, mas se esses perrapados estão pegando a 17 anos, quanto vai pegar o Bolsonaro e os outros? 60 anos de prisão? Não pode, é um exagero. Eu falei, pô, que coisa, né? Esse capacho aí na Rede Globo está, capacho do fascismo sempre foi, está aí reclamando que o Bolsonaro pode pegar 60 anos de jaula. Agora temos a confirmação, vai ser feia a coisa, isso só no caso do golpe de Estado. Ainda temos o caso das joias, o do cartão de vacinação, e temos a confirmação de que a Polícia Federal, tão logo acabem esses inquéritos, vai focar aí nos crimes aí de roubo de dinheiro público do cartão corporativo do Bolsonaro. Tinha um esquema aí que era controlado aí pela Michele Bolsonaro, de roubo de dinheiro público do cartão corporativo. Coisa vai ficar feia pra todo mundo, viu? No caso aí do general Heleno, a Polícia Federal vai usar várias provas pra mostrar que ele foi um dos maiores incentivadores aí da tentativa de golpe de Estado antes do dia 8 de janeiro. Teve uma tentativa de convencer generais a aderir a um golpe de Estado do Bolsonaro. A Polícia Federal pegou na casa do general Heleno, e a gente tem que aí agradecer o fato deles serem muito, muito, muito burros, porque a operação de busca e apreensão foi feita na casa do general Heleno, mais de quatro meses depois do dia 8 de janeiro. E ele tinha ainda na casa dele anotações, essas anotações aqui vazaram na revista Veja, em que ele dizia aí toda a trama golpista como deveria ser, ainda falava, olha, temos que agir, não basta só falar, tem que agir, e o que ele devia dizer aos generais, e como seria aí o golpe de Estado. Ele até falava assim, olha, a AGU faz um texto fundamentando na Corte Federal, e aí o presidente dá a ordem legal. Quer dizer, ele estava ali montando um esboço do que seria a minuta golpista do Bolsonaro. Já o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, ele também era o secretário de Segurança Pública do Ibanez Rocha, que é o bandido governador do Distrito Federal. O Anderson Torres, ele vai primeiro aí, pela omissão dele, ele vai ser indiciado, porque ele era o secretário de Segurança Pública, e mesmo sendo alertado aí de que teria uma tentativa de golpe de Estado, ele saiu para tirar férias dois dias antes. Ok, isso aí, todo mundo sabe, a Polícia Federal já tem aí as provas de que era um álibi para ele não estar lá no dia 8 de janeiro. Só que a pior parte aí para o Anderson Torres é que a polícia conseguiu mensagens e depoimentos que reforçam essas mensagens de que o Anderson Torres, ele era o consultor jurídico da minuta golpista que o Bolsonaro estava redigindo para assinar ali um decreto de golpe de Estado. O Bolsonaro tentou convencer generais, entre novembro e dezembro de 2022, a aderirem ao golpe. E aí, nessa parte, entra o indiciamento também do general Braganeto. A Polícia Federal tem provas e depoimentos que corroboram com essas provas de que o Braganeto, ele estava ali incentivando os generais a aderirem ao golpe. Tem, inclusive, mensagens do Braganeto aí falando com um amigo do Jair Bolsonaro, que também é militar, que é o Ailton, que se autodenominava o 04 do Bolsonaro, olha, o 05 do Bolsonaro, em que o Braganeto dizia assim, olha, senta o pau no Batista Júnior. Batista Júnior era o comandante da aeronáutica. Ele dizia, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí pra frente, inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier e fode o BJ. Pra quem acha que ele tá em irregulares e arbitrariedades sendo feita. Ele esqueceu do S ali. Tá, aí colocou desce a chibata. Inclusive, ó, coisa bem aí racista. Aí tá, aí ele ainda mandou aqui um meme dizendo que o Batista Júnior, ó, Brigadeiro do Ar, Batista Júnior, cala a boca Batista, honra a farda Batista. Ele também chamou ali o comandante do exército, que era o Freire Gomes, de cagão, e tava aí colocando memes nos grupos de generais, ali atacando e falando, ó, tem que atacar esses aí que não querem o gol. Pra que os generais que não... Isso é o que a Polícia Federal vai argumentar aí no indiciamento dele. Os generais que não aderissem ao golpe, eles saberiam que eles iam ser achincalhados e que quando o golpe fosse feito, eles seriam presos. Então, esse era o papel aí do general Braga Neto. A Polícia Federal tem inúmeras provas, inclusive de mensagem. Olha, uma das melhores coisas é que, assim, eles deixaram um farto material pra Polícia Federal poder trabalhar nos indiciamentos e na prisão deles. A Polícia Federal vai mandar tudo mastigadinho pro Procurador-Geral da República fazer as denúncias contra eles. Primeiro, as denúncias virão aí contra o Bolsonaro, no caso do cartão de vacinação e no caso aí do roubo de joias que o Bolsonaro recebeu como propina. Depois, vai vir... Virão as denúncias aí do golpe de Estado, porque o indiciamento também veio depois. E por ser uma investigação mais complexa, vai demorar aí um tempinho a mais. Mas o Bolsonaro já vai ser condenado antes. Segundo aí o Rogério Correia, que participou da CPMI do golpe, o Bolsonaro deve ser preso aí no primeiro semestre de 2025. Ele diz aí com as fontes dele, ele é deputado federal, era um dos integrantes da CPMI do golpe, ele foi um dos que foi levar o relatório da CPMI pessoalmente ao GONET. Então, ele diz aí que, no primeiro semestre, o Bolsonaro deve ter a prisão decretada. Não só o Bolsonaro, mas muitos outros. Ele até comemorou nas redes sociais, falando que ele trabalhou muito para isso, para a prisão dessa bandidagem toda. Além disso, temos aí, temos o Gênero Helena, temos o Braga Neto, temos o Paulo Nogueira. O Paulo Nogueira era o ministro da defesa do Bolsonaro. O Paulo Nogueira, antes de ser ministro da defesa do Bolsonaro, ele já participava ali do governo Bolsonaro como comandante do exército. E como comandante do exército, ele até era comedido. Comedido. Enquanto ali o Bolsonaro falava, tentou na golpice, começava a atacar as urnas, ele ficava quieto, não falava nada. A partir do momento em que o Braga Neto saiu do Ministério da Defesa, porque ele tinha que ser vice do Bolsonaro, então seis meses antes da eleição, ele sai do Ministério da Defesa, porque é proibido por lei um ministro ser candidato. Então tem que sair seis meses antes da eleição. Aí o Paulo Nogueira assume ali. O que acontece? O Paulo Sérgio, né? Vamos chamá-lo de Paulo Sérgio. Ele assume ali. Aí o que acontece? A partir daquele momento, ele virou golpista mor. Eu lembro, até hoje, em abril de 2022, eu fazendo inúmeros vídeos falando, pô, esse cara mudou aí, tem gente que muda da água pro vinho, esse cara mudou aí da água pra um poço de esgoto. Porque ele começou ali a questionar as urnas, o presidente do TSE era o Fachin, ele começou a questionar, ele pegava, fazia várias páginas com questionamentos, teve uma vez que ele mandou um documento com 25 páginas de questionamentos que já tinham sido respondidos, ele mandou novamente ensinando que as respostas eram uma mentira do TSE, e ele continuou ali. E ele fazia aquilo tudo pra quê? Pra gerar notícia nos meios bolsonaristas, pra que inflamar ali os bolsonaristas, né, inflá-los, nesse caso, os dois verbos que não tem nada a ver, inflar ou inflamar, servem pra que ele se caça ali querendo golpe de Estado. E aí, logo depois, ele, como ministro da Defesa, ele coagiu os chefes das Forças Armadas a tentarem golpe de Estado. Foi ele quem ordenou que os chefes das Forças participassem de uma reunião com Jair Messias Bolsonaro, em que, segundo, dois deles delataram, dois deles prestaram depoimento, e o Jair Bolsonaro tentou coagir-los a dar golpe. O general Freire Gomes, que era o chefe do exército, disse que tentou ganhar tempo, mas depois foi chamado pra outra reunião. E que o chefe dele, que era o ministro da Defesa, e lembre-se, tem uma coisa que algumas pessoas talvez não entendam. Uma coisa é o seu chefe chegar e tentar te coagir, cometer um crime, e se falar, ah, não, não quero e tal, só que, no caso, alguns vão falar, ah, mas o militar tem estabilidade e tal, tal. Outra coisa é no meio militar. Por quê? Porque no meio militar, se você não faz o que o chefe tá mandando, é em subordinação. Você pode ser preso, em flagrante. Ah, mas ordem ilegal não se cumpre. Pô, até você provar que a ordem que você não cumpriu é ilegal, você já tá preso. Então a coação é muito mais grave do que se fosse, simplesmente, o que já seria gravíssimo, um ministro civil falando com seu funcionário, sua funcionária civil. Ah, não cumpriu a ordem, vai mandado embora, tá. No caso do general, o general sabia que podia ser preso quando não cumpriu a ordem. E aí eles eram coagidos a ir a reuniões com o Bolsonaro, a participar de reuniões, onde o Bolsonaro tentava convencê-los a dar golpe de Estado. O general Garnier, a polícia federal conseguiu mensagens e conseguiu provas de que ele colocou as tropas à disposição do Bolsonaro pra dar golpe de Estado. O fato é que o comandante do exército e da aeronáutica não. Por isso mesmo que o Braga Neto tava atacando os dois logo depois. No caso aí do Bolsonaro, a coisa é bem pior. A polícia federal já tinha inúmeras provas de que o Bolsonaro é quem tava ali organizando tudo. Todos eram subordinados ao Bolsonaro e todo mundo ali tava organizando a tentativa de golpe de Estado. Quem coagiu aí os chefes das forças a tentar a golpe de Estado, além do ministro da Defesa, foi o próprio Bolsonaro. Só que a polícia federal conseguiu novas mensagens aí que provam que o Bolsonaro é quem mandou confeccionar a minuta golpista. O Bolsonaro passou a alegar desde o dia 9 de janeiro, eu lembro que quando deu errado a tentativa de golpe, o Bolsonaro se internou no hospital dizendo que tava mal, que olha o meu intestino, comi camarão e não mastiguei direito. E aí eu até mostrei aqui, eu lembro que eu fiz um vídeo no dia 10 de janeiro de 2022 mostrando que o hospital que o Bolsonaro se internou na verdade era um spa cinco estrelas. Era um spa celebration. Imagina você se internar num hospital chamado celebration. Celebrar, né? Pois bem, era um spa cinco estrelas. Ele chegou a publicar uma foto assim que ele tava sem nenhuma roupa, ele tava só com uma roupa normal num leito de hospital. Ele falou, peraí, que paciente é esse que tá com roupa normal no hospital? Não existe. O paciente que vai com o hospital, ele coloca uma roupa que tá internada, ele tá com uma roupa diferente e tudo mais. É patacoada do Bolsonaro, né? É mais uma fake. Aí o que acontece? A polícia descobriu o seguinte, Bolsonaro mandou confeccionar minuto. Aí o Bolsonaro diz, não, não importa essa minuta porque eu não assinei nada. Se eu não assinei, não tem crime. Só que tem. Uma coisa é você não ter assinado, outra coisa é você não ter assinado. Por quê? Porque você pra assinar precisava de apoio dos generais. E aí você ficou tentando conseguir apoio dos generais por um mês e meio. Quando não deu, aí o Bolsonaro assinou, mas já tava confeccionando enquanto tentava o apoio. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro era paralelamente. De um lado, ele com o Felipe Martins e o Anderson Torres tentando confeccionar ali a minuta golpista, confeccionando, né? Não tentando. E com o general Heleno também, esboçando, fazendo esboço e tudo mais, fazendo o jurisdiquês. De outro lado, o Bolsonaro com o Braga Neto e com a ala militar tentando convencer os generais, o máximo de generais possíveis a aderir ao golpe. Era isso. Então a Polícia Federal já tem as provas de que o Bolsonaro foi quem mandou tudo. Então vai ficar feia a coisa pra todo mundo. O indiciamento já tá confirmado, a investigação já está finalizada. Só não divulgaram ainda o indiciamento de Bolsonaro porque ainda estamos em período eleitoral. Então, domingo que vem tem eleição, na semana seguinte deve ser aí divulgado o indiciamento. Eu posso falar que já está indiciado por quê? Porque quando acaba a investigação e a polícia já escreveu o relatório, é só clicar no botão enviar, né? Só clicar no botão enviar pra enviar aí pro Ministério Público. Então o indiciamento já tá feito, agora vai bater o desespero em todos os bolsonaristas. Eu lembro que o general Heleno Braga Neto, até ter operação de busca e apreensão na casa deles, e isso foi lá em meados do ano passado, eles ficavam no Twitter, principalmente, né? Que é a rede social que eles mais gostavam, e ficavam comentando tudo do governo Lula, ficavam xingando, ficavam isso, aquilo. Quando teve a operação na casa dos dois, e a polícia conseguiu um monte de provas contra eles, o Heleno e o Braga Neto, eles submergiram. Eles parecem um avestruz que enfia a cabeça dentro da terra e espera tudo passar. Eles estão com a cabeça dentro da terra, estão igual um submarino nuclear, lá a centenas de metros de profundidade, só que no caso aí eles estão submergindo igual um submarino nuclear, só que eles estão mais para aquele submarino lá dos bilionários que explodiu, implodiu o submarino. Vai dar muito ruim para eles todos. Então agora, com a confirmação, começa o desespero deles. Fim de semana, péssimo para Bolsonaro. Por mais que o bolsonarismo esteja aí tentando se readequar à realidade do Brasil, tentando aí com novas lideranças, o problema é o seguinte, o grande líder do bolsonarismo está para ser preso, está para ser indiciado, denunciado e preso. Então novembro aí carrega muitas nuvens, olha, nuvens de tempestades para cima desse pessoal aí. Eu peço a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta, hoje estou até com o uniforme aqui, com as cores do Brasil para comemorar o indiciamento dessa bandidagem. Falou.